Então quando nós vamos lá para Gênesis, para o princípio, Deus percebeu que não era bom que o homem estivesse só antes de o homem perceber que estava só, porque o homem não foi criado para estar só E é muito importante a gente entender aqui, qual foi o contexto em que esse homem se deu conta de que estava só Esse homem se deu conta de que estava só no momento de carência emocional ou no momento de serviço vocacional Porque a gente acredita que essa mulher idônea tem a ver com compatibilidade de personalidade Tem a ver com idoneidade para poder assumir responsabilidade com relação a vocação dada por Deus Você vai perceber que esse homem, ele estava cumprindo o seu mandato E é muito interessante, por que, por que que Deus primeiro cria o homem e depois a mulher? Um dos problemas que nós vamos perceber, que é um desvio da ideia original Que se transformou em um problema contemporâneo que a gente quer resolver sem voltar ao princípio É o fato das relações emocionais, afetivas, matrimoniais ocuparem o lugar de Deus na nossa vida Então, por que que o homem foi criado antes da mulher? Para que ficasse bem claro o lugar de Deus e o lugar da mulher Primeira coisa que tem que ficar bem claro É que o homem tem que ser pleno em Deus Em que o amor que tem que preencher o homem é o amor divino Estão entendendo? Por que? Porque se eu vou tentar procurar no outro um amor dadivoso que só encontro em Deus Eu vou entrar num ciclo de dependência emocional De ciúmes E aí eu vou gerar uma pressão no outro Em que ele precisa me amar porque eu preciso encontrar nele um amor que eu não tenho em mim E que eu não busquei em Deus porque me disseram o que eu posso ter no outro Nesse momento O outro se torna Deus E aí você quer que isso dê certo Então, primeiro É muito importante que você entenda Que o seu problema não é com o outro Mas é com Deus O homem tinha uma relação com Deus Ele era preenchido pelo amor de Deus E quando Deus deu a ele uma mulher Que era uma extensão do que ele era Quando ele olhou para essa mulher Ele não disse Deus, obrigado porque agora tem alguém que me ame Deus Ele começou a recitar o primeiro poema da história Ficou todo romanticão Ficou todo inspirado E o que ele falava nessas palavras Não é obrigado porque o senhor deu alguém para me amar E ele falou Obrigado porque o senhor deu alguém para que eu vou deixar de ser um sozinho Para me doar para ser um com alguém Porque hoje a filosofia é Nós nos unimos, mas cada um continua tendo a sua vida Então Queremos continuar Sendo um só Sozinho, mas com alguém Que nos satisfaça emocionalmente E fisicamente E nos dê uma sensação de realização pessoal Mas não há mais a doação Por quê? Porque são relações sociais Produzidas a partir da idolatria Eu não tenho a relação de amor com Deus E eu procuro uma relação de amor no outro Mas eu não quero me doar ao outro Eu quero que o outro me satisfaça Mas como que você vai se doar ao outro Se você não tem o amor ágape de Deus em você? É só a relação de amor com Deus Que vai gerar em você o transbordamento sobre o outro E nós vivemos a experiência do amor necessidade E pouca experiência com o amor que é dádiva Com o amor que é generosidade Como disse S. Lewis Os nossos problemas com o amor Têm a ver com a nossa relação com Deus E talvez não necessariamente com a nossa relação com o outro Outra questão Por que Deus primeiro viu a necessidade do homem Antes do homem perceber a sua necessidade Porque Deus quando cria a mulher para o homem Cria trazer sentido Sentido para a administração da vida Por quê? Porque se o homem é filho único Ele não sabe dividir Mas quando a gente Não tem essa experiência Do dividir Do compartilhar A gente não sabe conjugar a vida E aí você vai conjugar a vida Sempre na primeira pessoa do singular Sou eu Eu faço É meu É para mim Então ele Então ele Fala para o homem Que o homem pode usufruir de tudo Mas não tem ninguém para dividir Então Ele espera o homem Perceber Por quê? Que eu não tenho Com quem Compartilhar Quando o homem percebe Que a vida Tem sentido No compartilhar Ele fala Então agora você vai ter alguém para compartilhar a vida Então a vida Ela existe Para ser dividida Para ser compartilhada E só a gente que sabe compartilhar a vida Sabe o que significa Como multiplicar E encher a terra Porque a gente que não sabe compartilhar Não multiplica Acumula e guarda para si Entendendo? Então nós estamos tentando viver o projeto certo Com a mentalidade errada Estamos tentando viver o projeto certo Mas com as leis Com os princípios E com a cultura errada E aí Deus não pensou o casamento para dar errado Mas quando o homem Já não pensa o casamento Como Deus pensa Ele dá errado Por que que Deus Foi primeiro Deus Para que depois mulher fosse esposa Porque antes da mulher ser auxiliadora Quem é o nosso socorro bem presente Na hora da angústia? Por que que Antes de lhe dar uma mulher para amar Quem era o amor do homem? Estão entendendo? Nós vamos ter que Tomar cuidado Para não colocar o outro No lugar de Deus Porque é algo muito pesado Para o outro Ele não tem como suportar Temos que nos voltar para Deus Para que Deus nos dê a graça De poder entender o papel do outro Temos que nos voltar a Deus Para que Deus nos dê a graça Que em Deus Possamos compreender O papel do outro Na nossa vida E o nosso papel Na vida do outro Estamos juntos? Quando a mulher Ela é proativa Sem sinergia Dá tudo errado Já ouviu falar de proatividade? Proatividade é quando você vê algo antes E você age Então você não é reativo Você não faz algo Depois que já aconteceu Mas você faz algo antes Para que não aconteça A pior coisa que existe É proatividade Sem sinergia O que é sinergia? É A gente está conectado Estão entendendo? Então o que é um proativo Não sinérgico? É aquele que Faz algo Antes Mas não tem nada a ver Com o que tem que ser feito Estão entendendo? Então a sinergia É quando todo mundo Tem a mesma energia Entende a mesma causa Está conectado Tem uma boa comunicação Sabe o que tem que fazer Então ele é proativo E tudo o que ele faz Ajuda O proativo Sinérgico É tudo o que ele faz Coopera Agrega Ajuda Mas a proatividade Sem sinergia É que quando ele faz Todo mundo fala Hum O que aconteceu Proatividade Sem sinergia Mulher Tentando ser proativa Sem comunicação Sem governo Estão entendendo? Porque a mulher é auxiliadora A auxiliadora é dinâmica A mulher sabe o que tem que fazer Ela é rápida Mas quando não tem direção Quando não tem clareza É proatividade Sem sinergia E aí estraga tudo Há um problema muito sério E aí você vai perceber Que por causa Dessa Desse desencontro Em que o homem é Tentado A ter mais do que ele tem A ser mais do que ele é A saber mais do que ele sabe Estão entendendo? O verbo já não é mais compartilhar O verbo já não é mais se derramar O verbo agora é Eu preciso saber mais Eu preciso ter mais Eu preciso ser como Deus E aí nesse momento Nasce a injustiça O mau uso do poder Quando a mulher Faz mal uso Da sua capacidade Assim como o homem Também faz mal uso Da sua capacidade Tudo isso se chama Insubmissão O que é a insubmissão? É quando a minha potência A minha inteligência A minha capacidade A minha eficiência Não trabalha Sineticamente Para a missão de Deus Eu fiz Mas fiz para mim Ou fiz para o outro E não para Deus E quando há insubmissão Na minha inteligência Na minha capacidade Na minha gestão Na minha administração Isso é queda O que é a injustiça? É quando eu pego o poder Que Deus me deu E ao invés de usar o poder Para a missão de Deus Eu uso o poder Para benefício pessoal Quando a mulher e o homem Tomam da árvore Do conhecimento do bem e do mal Isso era para o benefício De Deus Ou para o benefício deles? É aí que as coisas se quebraram É aí que as coisas se quebraram